Quer ganhar um Nintendo Switch de graça 0800 fácil fácil? Acessa lá o primeiro link na descrição, segue nós na live, participa lá Que você participando das lives lá de vez em quando, entrando lá batendo papo com a gente Você já tá participando, vai concorrer ao Nintendo Switch Enquanto a gente conversa e bate um papo lá Então acesse o primeiro link na descrição e vambora Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hadi, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje nós iremos comentar sobre um dos desafios mais insanos de Dark Souls Vocês sabem que existem vários desafios insanos que a gente já comentou no canal O cara zerou, por exemplo, Dark Souls segurando uma colher com um ovo na boca sem deixar o ovo cair Já fizeram, foi um brasileiro inclusive Aí teve o cara que zerou todos os jogos Souls sem tomar um dano sequer Conseguiu Aí tem os caras lá que vai zerar Dark Souls com tapete de dança Com guitarra, com bongos, com bananas Com frigideiras, que inclusive é o mesmo cara que fez esse desafio aqui de hoje E agora sim, finalizaram o Dark Souls 3 usando um botão Tipo, só um botão Como isso funciona? Simplesmente usando o maravilhoso código Morse Pois é, a gente vai comentar só com isso aqui Então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal, puxa o botão que está aqui do nosso lado E vem comigo pro vídeo Bem, o player em questão que fez esse efeito aí foi o Rudeisman Ele é conhecido por adaptar controles um tanto diferentes Tá, pros jogos dele aí Então ele já jogou em frigideira, por exemplo Ele já jogou usando capacete de Lego E inclusive ele também zerou o Mario 64 em 7 horas aí Usando também um botão só No estilo como foi feito com o Dark Souls Mas, como é que foi zerado o Dark Souls? Como é possível zerar o Dark Souls com um botão só? E como foi a extrema e excessiva dificuldade para esse efeito? Então, eu vou explicar como é que funcionou E na verdade é até um pouco mais simples do que parece Pelo menos aparenta ser, né? Então, né? Como é que funciona o código Morse? Basicamente o código Morse é feito por cliques Como se fossem cliques ou sons, né? Longos e curtos E aí você forma palavras, alfabetos Ou o que você quiser com isso Então tem som tipo pi ou pi Que é o longo Então você pode usar pi, 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 pi É um tipo de código Morse, entendeu? E essas combinações É possível você formar coisas E se comunicar dessa forma, tá? Só dando um contexto aí Para quem não conhece 100% o código Morse Muita gente já ouviu falar Mas nunca entendeu, né? E com base nisso Vocês vão ver ali na tela dele Que tem esses comandos, né? O pontinho e os risquinhos Que pontinho são os cliques curtos no botão E os outros, né? São os cliques longos no botão Então, basicamente Ele mapeou os botões usando o código Morse Então ele mapeou ali Basicamente os movimentos mais fáceis Mais usados, no caso Como o rolamento e o ataque Então o rolamento, por exemplo É com um clique só Um clique curto E o ataque é um clique longo Tá? Se eu não me engano Mas, talvez O mais complicado de tudo Deve ser Para movimentar o personagem Afinal de contas, né? Você tem câmera Você tem eixo de câmera Profundidade Você tem direção do personagem O que isso requer Pelo menos uns 4 botões Para você fazer um negócio, né? O que seria Extremamente complicado Mas aqui Ele usou uma técnica Um tanto interessante E ele mapeou o botão De uma forma Que suportasse o controle Ali de um botão De uma forma fácil Fácil entre aspas, né? Que você basicamente Põe de o que? Ele apertando uma sequência De botões ali em código O personagem anda Para frente simplesmente Ele só vai andando Para frente Então ele anda direto Então você não precisa ficar Fazendo o mesmo código Tipo, apertando o W Ou o botão para frente Toda hora o mesmo código Só com um comando Ele faz isso E ele segue em frente Outros comandos Que ele adicionou Como, por exemplo Se mover para a direita Eternamente Então ele usa esse comando O personagem se move Para a direita Clicando no outro comando Também O personagem, por exemplo Dá uma esquiva Só que uma esquiva Para trás Então você consegue Fazer essa esquiva aí Para frente Com um clique Para trás Com umas outras Sequências de cliques E basicamente Tudo foi mapeado Para otimizar E criar tipo Pequenos comandos Grupos de comandos Curtos Usando uma sequência De botões Olha que inteligente Muito interessante, né? Acessar o menu Também ele usou Por exemplo Os cliques mais longos Já que em menu Você não precisa Ter uma rapidez tão grande Você coloca os cliques Maiores e mais burocráticos Na sequência de cliques Mais burocráticos Para acessar menus Por exemplo E por aí vai Então sim O controle é totalmente Funcional É possível Como ele provou Jogar do início Ao fim Enfrentar chefes Do início ao fim Em todas as suas Diversas fases Usando apenas Um botão Do Dark Souls Olha que maravilhoso, né? E quais são As maiores dificuldades Disso aqui Como se não bastasse Usar só um botão O grande problema É que o código O controle Ele tem um pequeno delay Afinal Ele fica esperando Para ver se você Não vai ter nenhum Outro input, né? Então se ele tiver Um delay muito rápido Você não vai conseguir Por exemplo Fazer uma sequência De três botões E executar um comando Em si Então ele precisa esperar Para ver se você Realmente parou de clicar Para executar aquele comando O que já deixa as coisas Um tanto mais difícil, né? Porque em Dark Souls Você precisa de uma resposta rápida E você ter um delay Desse tipo Atrasa as coisas Então você tem que Mudar totalmente A sua visão do jogo Você vai ter que Saber Tentar desviar Bem antes do ataque Então Geralmente você desvia Em cima do ataque Então você vê O cara já fazendo Para atacar Ele já aperta o botão Para desviar Por exemplo E o problema daqui Também é a questão De ritmo Até você acostumar Com ritmo Deve ser uma coisa Extremamente complicada Do meu ponto de vista Porque são cliques longos E cliques curtos E se você se confundir Você vai acabar Executando outro comando Você não vai fazer o certo Às vezes você vai Atacar em vez de desviar Ou na verdade Desviar em vez de atacar Porque você vai dar Um curto clique Então É uma questão toda De aprendizado Com controle De tempo De decorar Sequências Obviamente E saber o ritmo Do negócio É muito difícil Durante a live dele Vários momentos Eu percebi Que ele falece E falece Com muita frequência Tanto pela dificuldade De locomoção Então quando ele está Se locomovendo Acaba sendo um pouco Mais difícil Principalmente em partes Um tanto estreitas Tem momentos estreitos Ele não consegue controlar O bonequinho Ali da forma correta Porque a precisão É muito complicada Então são diversos momentos Que ele está andando Lutando com o inimigo E ele continua andando E simplesmente Não era para ele ir reto O boneco dele vai reto Constantemente E cai de uma plataforma Então ele falece muito Aí com quedas Inclusive em chefes Vocês vão ver aí A luta com o Nameless King É um negócio sensacional Mas ele falece E falece Demais Ele falece muito No jogo Antes de derrotar O Nameless King O Soul of Cinder Também Mas sim Uma hora Vai Uma hora você vê Que parece que está natural Parece que não está Nem usando um controle De um botão só É muito engraçado Enfim Ele termina o jogo Aí derrotando O Soul of Cinder E consegue zerar Fazer um feito Que eu acho Que era histórico De Dark Souls Eu acho que Esse daí Ainda ninguém tinha feito Não Que ia zerar o jogo Com um botão Mas eu nunca tinha ouvido falar Ele fez uma alegação Polêmica no final Porque Ele comentou Que mesmo zerando Com um botão Dark Souls Deveria ter modo easy Que modo easy É uma acessibilidade Isso no Twitter Deu até Voltou aquela discussão Lá Sobre isso Muita gente discordando Com ele Mas o fato Que o cara é brabo Pelo menos no Dark Souls A opinião dele Não foi tão braba Eu não curto Muita sua opinião Eu acho que Ele tá errado Mas Foi interessante Ele conseguir Terminar o jogo Usando apenas Um botão E é isso Você vê como que é Fenomenal Os caras que gostam Muito do jogo Os caras que Tentam Tentam e persistem Pra conseguir o negócio E no fim Eles acabam conseguindo E é muito da hora Ver isso Que mais desafios Venham aí Desafios que a gente A gente acha que é impossível E na verdade Os caras mostram O que dá pra fazer Isso que é o marbisonho Enfim guys Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Um grande beijo Um grande abraço Fui por aqui Um beijo no Popô É nóis E fui E aí E aí